O contrato está tudo ali, tudo certinho, tudo que eu vou fazer, tipo assim um roteiro de filme, não diz assim específico, vai acontecer tal dia, vai acontecer tal coisa, para você fazer tal coisa, não é nesse detalhe, contrato de alma, contrato de alma, você vai passar por uma doença, você vai passar por um casamento, vai passar, você vai ter tantos filhos, mais ou menos assim, meio genérico, mas a gente concorda com isso. Isso daí eu vi que está, quando você pegou o livro para ver, já veio da cabeça, contrato de alma, contrato de alma, nós viemos aqui para a terra, não viemos à toa, nós viemos aqui como uma missão, cada um com sua missão específica, Bom, a minha missão é igual a sua? Não, a minha missão é igual a sua? Cada um com sua missão própria, não é? Só que a gente não vem assim, às cegas para cá, a gente faz tipo, como se fosse, aqui a gente assinando um contrato, nesse contrato diz, eu vou passar por isso, eu vou resolver aquilo, eu vou fazer não sei o que, não sei o que malato, não sei o que malato, a gente pode discordar de algumas coisas dali, a gente pode não querer passar nessa vida, algumas coisas ali, no entanto, quando vem, normalmente a gente aceita tudo que está ali, concorda, diz que vai fazer, os erros que a gente cometeu, a gente vai corrigir, no contrato está tudo ali, tudo certinho, tudo que eu não vou fazer, é tipo assim, um roteiro de filme, não diz assim específico, vai acontecer tal dia, vai acontecer tal coisa, para você fazer tal coisa, não é nesse detalhe, contrato de alma, contrato de alma, você vai passar por uma doença, ou você vai passar por um casamento, vai passar, você vai ter tantos filhos, mais ou menos assim, meio genérico, mas a gente concorda com isso, eu vou ser irmão da pessoa que eu prejudiquei, eu vou ser o pai da pessoa que me prejudicou, tudo isso a gente sabe, só que quando a gente mergulha aqui na terra, a gente assinou lá esse contrato, vamos dizer que assinou esse contrato, concordando com tudo que a gente vai fazer aqui, só que quando a gente mergulha aqui na terra, a gente vem com o esquecimento, porque a matéria bruta, ela estimula isso também, e a gente vem com o esquecimento, só que a gente vem com as sensações do que a gente combinou fazer, né, então nesse caso aí, a gente combinou que a gente não ia prejudicar ninguém, que a gente não ia atrapalhar uma reunião periônica, a gente não ia fazer isso, não ia fazer aquilo, a gente ia fazer o bem, a gente ia ajudar fulano e tal, sempre que pudesse ajudar uma comunidade, ajudar alguma coisa, tudo isso a gente prometeu e disse que ia fazer, de outra vez, de outra encarnação, teve coisas que a gente prometeu e não fez, aí a gente vem de novo, dizendo que não, nessa eu vou fazer, né, bom, só que quando chega aqui, como a gente está no esquecimento, a gente se dá o direito, né, pode-se dizer assim, se dá o direito de esquecer tudo que a gente combinou lá em cima, né, a gente combinou e a gente vai fazer do nosso modo, né, aí muitas vezes a gente comete os mesmos erros, prejudica as mesmas pessoas, ou até mais, mais pessoas, e vai fazendo tudo aquilo que está na nossa natureza, a gente prometeu, não, eu vou fazer uma reforma íntima, eu vou mudar, eu vou ser outra pessoa, tal, não sei o que mais lá, e aí a gente chega aqui, a gente vai para o bar, né, a gente vai para festas, a gente esquece tudo que a gente tinha combinado, que não ia fazer, né, que não é problema em o bar e para a festa, não é problema isso, né, é isso daí prejudicar o meu, a minha evolução, né, e atrapalhar a evolução do próximo, né, esse que é o problema, o grande problema que a gente enfrenta, que, diversão, normal, com suas medidas, nas suas formas, né, sem prejudicar ninguém nem a si mesmo, né, a época a gente diz assim, aí eu não estou prejudicando ninguém com o meu som, e assim, e aquilo que você prometeu que você não ia fazer, que você ia evoluir, você não ia ouvir aquelas músicas de baixo nível, você não ia frequentar aqueles ambientes perniciosos, tudo aquilo que você prometeu que não ia fazer mais, que já fez antes, e acaba fazendo de novo, entendeu? Então isso aí está dentro do nosso contrato de alma, que a gente combina e a gente quebra, a gente quebra o contrato, toda encarnação a gente tem alguma coisa que a gente quebra no contrato, tem outras que a gente consegue fazer, né, tem muitas coisas que a gente consegue fazer, e nesse passo a gente vai evoluindo, vai aumentando cada vez mais o nosso, né, o nosso desenvolvimento, mas muitas coisas que a gente não precisava fazer, a gente acaba fazendo, e por exemplo, se eu prejudiquei alguma pessoa, alguma pessoa com uma atitude que eu tomei em vidas passadas, eu tenho a oportunidade de corrigir nessa, só que nessa, em vez de eu corrigir, a mesma atitude minha acaba prejudicando mais pessoas ainda, né, acaba prejudicando mais pessoas ainda, e aí, ó, só ganhando débitos, né, ganhando débitos para as próximas vidas, ou até para essa mesma, e aí fica, minha vida não se resolve, o que foi que eu fiz, eu não fiz nada de mal, se eu ver fulano consegue tudo e eu não consigo, não consigo nada, né, por que será que acontece assim, e por que específico comigo, né, a gente tem que fazer aquela viagem para dentro da gente, ver o que é que a nossa sensação está dizendo, que a nossa sensação é a nossa lembrança do nosso contrato de aulas, é a nossa consciência que está ali, né, a nossa consciência é a gente, né, então, o que é que a nossa sensação está dizendo, se eu vou por um caminho, eu tenho até um exemplo, eu estava no Pelourinho uma vez, e tinha duas ruas para subir, e uma rua estava tendo festa, e a outra rua estava completamente deserta, eu estava com Lúcia na época, porque eu estava subindo já para ir para casa, eu vi o caminho das festas, eu vi outro caminho, porque tem uma bifurcação lá no Pelourinho, se você ver de baixo, né, ela mora para aqui, que está mais movimentado, eu fiquei assim, eu não queria, eu não queria, eu queria ir pelo outro caminho deserto, entendeu, e ela não mora para lá, aí eu cedi, quando eu cedi, eu passei no meio da ovocada, estava com a carteira atrás, isso foi no dia dos namorados, a gente era namorado, e aí nessa movocada, o cara me deu um tombo assim, pegou a minha carteira, ela tinha saído sem bolsa, e pediu para eu guardar o cartão dela, a minha sorte, com o cartão dela, eu botei no bolso, eu botei na carteira, mas quer dizer, na minha sensação, um dos meus caminhos, não era para eu ter passado por aquilo, mas eu acabei cedendo, e eu passei por aquilo, quer dizer, isso é só uma ilustração, para dizer que nem tudo que a gente passa na vida, a gente é obrigado a passar, a gente passa, porque a gente é teimoso, porque a gente quer passar, a gente só aprende assim, sofrendo, porque se alguém disser, no amor, não faça isso, normalmente nossos pais falam assim, não faça isso, que você vai se prejudicar, para mais adiante, a gente não quer ouvir, muitas vezes a gente ouve os amigos, ouve os colegas, ouve o vizinho, mas os pais a gente não ouve, e aí a gente pega aquele caminho, que em vez de pegar o caminho deserto, que era mais seguro, estava deserto, mas era mais seguro, a gente pega o caminho mais, de muvuca, mais bagunçado, o caminho de confusão, e a gente acaba se dando mal, e diz, por que comigo, o que foi que eu fiz, eu não fiz nada, eu estava só caminhando, então, é assim a vida, o contrato de alma, como eu falei, é um roteiro, ele é assim, não é de termismo, que a gente pode pensar assim, ah, se eu assinei esse contato, eu vou ter que passar por tudo, que está escrito ali, não é assim, senão o nosso livre arbítrio, não iria funcionar, a gente ia ter que seguir aquele roteiro, e daquele roteiro, eu teria que fazer aquilo, não, muitas vezes, uma atitude minha, pode abreviar, muita coisa ali, que estava programada, para eu passar, não é, às vezes, eu ia passar por um câncer de mama, nos dois seios, aí eu fiz alguma coisa, um exemplo, que eu já não vou passar por um câncer de mama, eu vou ter uma gordura, alguma coisa boa, uma coisa boa que eu fiz, eliminou, uma coisa ruim, que eu iria passar, não é, então, é um roteiro, tem o contrário de alma, é um roteiro, mas nem tudo que está escrito ali, eu sou obrigado a passar, mas por que a gente passa? Porque a gente é insistente no erro, a gente procura sempre, o pior caminho, não é, o pior caminho para fazer as coisas, não é, e aí a gente tem que passar por aquilo, porque se a gente não seguir o melhor caminho, é o caminho ruim que vai nos ensinar, sempre, um caminho que a gente escolheu, vai nos ensinar alguma coisa, não é, ele sempre vai ensinar de forma branda, ou de forma dolorosa, não é, com a nossa insistência, a nossa, a nossa baixa, baixo interesse em revoluir, a gente sempre escolhe o caminho mais difícil, não é, essa é a questão, na outra reunião, na reunião passada, na reunião passada eu falei que, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente tem que passar por uma alegria, e quando a gente está bem, a gente também tem que viver com alegria, por quê? Porque, tudo é um aproveitamento, se a gente souber aproveitar aquela experiência, não é, a gente pode passar por uma experiência ruim, de uma doença, de alguma perda, alguma coisa, e tirar daquilo, uma coisa boa, tirar uma experiência boa daquilo, não é, que vai servir provavelmente, para nos fortalecer, para caso a gente tenha que passar de novo, ou a gente vê alguém passando por isso, a gente já sabe como lidar, não é, não é, só a gente acordar e levantar da cama, já é aprendizado, não é, porque tanta gente aí, levanta e não consegue acordar da cama, não é levantar da cama, não tem, não tem, não tem, não tem,